Esse tá na boca do povo, é 13 na cabeça novamente Tá na boca do povo, tá na boca do povo Hilário, votei e voto de novo Tá na boca do povo, tá na boca do povo Hilário, votei e voto de novo Tá na boca do povo, tá na boca do povo Hilário, prefeito, é 13 de novo Dia 15 de novembro É um papito, Hilário na cabeça 13, 13 A sua história construiu caminhos Uma nova forma de administrar Valorizando o cidadão Deixando mais bonita que xadar Seu trabalho está ao longo do tempo E o nosso povo é testemunha do que você faz Hilário pra prefeito Vai fazer muito mais Hilário pra prefeito Vai fazer muito mais Seu trabalho está ao longo do tempo E o nosso povo é testemunha do que você faz Hilário pra prefeito Vai fazer muito mais Hilário pra prefeito Vai fazer Bora, vai! Na boca do povo, tá na boca do povo Hilário, votei e voto de novo Tá na boca do povo, tá na boca do povo Hilário, prefeito, é 13 de novo Na boca do povo, na boca do povo Hilário, votei e voto de novo Na boca do povo, na boca do povo Hilário, prefeito, é 13 de novo Segura, meu negão Olha o papito Segura o nosso prefeito É 13 de novo, hein? Sua história construiu caminhos Uma nova forma de administrar Valorizando o cidadão Deixando mais bonita que xadar Seu trabalho está ao longo do tempo E o nosso povo é testemunha do que você faz Hilário pra prefeito Vai fazer muito mais Hilário pra prefeito Vai fazer muito mais Seu trabalho está ao longo do tempo E o nosso povo é testemunha do que você faz Hilário pra prefeito Pra fazer muito mais Hilário pra prefeito Pra fazer muito mais Tá na boca do povo Tá na boca do povo Hilário, votei e voto de novo Tá na boca do povo Na boca do povo Hilário, prefeito, é 13 de novo Na boca do povo Tá na boca do povo Hilário, votei e voto de novo Tá na boca do povo Na boca do povo Hilário, prefeito, é 13 de novo Segura o nosso prefeito É três de novo, hein? Carro de novo É a micareta do papai Segura, meu legal Vamos assim, vamos assim, todo mundo Tá na boca do povo, tá na boca do povo Tá na boca do povo, tá na boca do povo Hilário, vem, 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 vem Tá na boca do povo, tá na boca do povo Hilário, votei e voto de novo Tá na boca do povo, tá na boca do povo Hilário, prefeito, é três de novo Na boca do povo, na boca do povo Hilário, votei e voto de novo Na boca do povo, na boca do povo Hilário Prefeita, trece de novo Segura meu negão, olha o papito Dia quinze de novembro, é o papito Hilário na cabeça, treze, treze Olha o papito